Já combinamos de dormir em quartos separados. Eu só quero que saiba que eu te amo, que eu te adoro e que você é minha vida. Boa noite, meu amor. Eu já pressentia. Eu tinha medo que a Ruby quisesse arruinar o nosso casamento. Cristina, quando o amor é de verdade, não importa o que os outros façam, porque nada pode destruí-lo. Por isso me disse sinceramente com amigos que somos há muitos anos e que continuamos sendo. O que sentiu ao ver o Caetano? Eu não posso enganar você. Uma confusão de sentimentos horrível, Marcos. Eu senti alegria ao vê-lo, mas também muita raiva, porque ele abandonou a mim e a minha filha. E reviveu o seu amor pelo Caetano? Mas eu não posso amar alguém que me abandonou, mesmo dizendo que fez isso porque era o melhor para mim. Cristina, isso é o que você pensa ou o que sente? Porque o amor é inexplicável. Não é coisa que se possa controlar. Por favor, Marcos, eu não quero ficar falando disso. Eu amo você e o fato de eu ter visto o Caetano não vai mudar meus planos de me casar com você. Eu ia dizer o mesmo, meu amor. Eu também te amo e não quero que nada mude entre nós dois. Não posso imaginar a vida sem você. E por seu amor, sou capaz de mudar isso e mais. Te amo, Eitor. Você gostou? É maravilhoso, mas eu não vou aceitá-lo. Vou ficar só com o cartão, porque aqui diz o que eu espero de você. E é isso que realmente importa. Não, por favor, Ruby, aceite o presente. Não, Eitor. A única joia que realmente posso valorizar nesse momento é ter junto de mim um homem que me respeite e que confie em mim. Eu vou me transformar nesse homem que você quer, meu amor. Eu acredito, mas não vou aceitar esse presente. Me magoa muito o que acha que possa manipular os meus sentimentos com presentes, com dinheiro. Quem você acha que eu sou, hein? Essa nunca foi a minha intenção. Eu só queria te agradar, mas eu... Mas eu não quero que volte a pensar isso. Olha, toma. Abra sua própria conta no banco e administre as coisas como você quiser. Obrigada, meu amor, por entender que eu realmente preciso de mais liberdade. Eles nunca deviam ter se encontrado. Eu acho que foi melhor eles terem se visto antes do casamento. Além do mais, apesar de tudo, a Cristina disse que seguiriam em frente, não é? É, mas mesmo a Cristina tentando me esconder tudo, eu percebi que foi muito importante para ela voltar a ver o Caetano, Alessandro. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Claro. Eu fico tão feliz de estarem juntos outra vez. Tomara que sempre valorizem essa relação que vocês têm. E cuide bem do Luiz, agora que mora na sua casa, pá. Ele precisa de apoio. Não precisa nem me lembrar. Além do mais, o Luiz não está sozinho. Nós dois vamos ajudar sempre que ele precisar. E se tivermos oportunidade, vamos apresentá-lo a uma amiga, não é? Isso não é tão necessário, porque a Sofia o ama muito. Mas eu acho que ele nem tem percebido. Eu estou indo para aí. Oi, meu amor, que bom te ver. Eu preciso que você assine vários papéis do banco. Deixa aí para eu revisar com calma, porque eu tenho uma reunião de trabalho com a Helena. Ah, então assina rapidinho. Já sabe de cor o que está escrito aqui, é sempre a mesma burocracia. E eu quero ter logo os meus cartões, por favor, tá? Tudo bem, onde eu assino? É aqui. O que é isso aqui? É uma autorização para que com a sua assinatura eu também possa movimentar a minha conta no banco. Eu acho que devemos continuar dividindo tudo, não é? É isso que eu quero, meu amor. Obrigada, meu amor. Vou para a reunião, te vejo de noite. Agora sim, eu posso vender as ações do hotel. Muito obrigado. De nada. Cristina, você sempre me pareceu uma boa pessoa. E eu acho que o Marcos não podia ter escolhido como esposa ninguém melhor. Obrigada, Alessandro. Sabe que eu admiro muito o Marcos. Eu sei. Eu sei que é um homem com caráter, um grande amigo. Por isso eu vou levar adiante esse casamento, apesar do que a Rubi armou para eu encontrar o Caetano. Cristina, se estou aqui com você, é porque eu sei que o Marcos jamais aceitaria que se casasse com ele por obrigação. Tem certeza de que quer se casar? Mas é claro que eu vou me casar e não gosto que duvidem. Peraí, Cristina. Não foi minha intenção te aborrecer. Mas quando se está fora do problema, é mais fácil ver as coisas com clareza. Só o que eu desejo é que vocês dois estejam certos do que vão fazer. E que consigam ter toda a felicidade que merecem, tá? Oi. Maribel, tudo bem? Bem, obrigada. Vim procurar o Paco para devolver as chaves do apartamento. Já fiz as cópias. O Paco está na lanchonete com a Lorena. Maribel, a gente tem que conversar. É, mas agora não. Eu me alegro que esteja melhor e me desculpa, mas eu tenho que ir. Vê se você me trata direito. Eu não quero que fuja de mim. Fica calmo, Luiz. Me solta, me larga, por favor. Não, Maribel, você vai me escutar. Todo senso, algum problema com a senhorita? O que está fazendo aqui? Tente se acalmar e mais respeito com a moça. Caetano, você já está livre? Se conhecem? É, ele trabalhou para... Claro. Você estava me seguindo, não é? O Arthur de la Fuente que mandou você. Vê se você sai do meu caminho. Senhorita, tudo bem? Tudo, mas... Tem certeza. Caetano... Depois eu vejo. Caetano? Eu tenho que segui-lo. Oi, princesa. Oi. Olha o que eu trouxe para você. Ela é muito maneira. Gostou? Rubi, você vai fazer eu ter um problema novamente com a Cristininha? Claro que não, dona Lula. Pascoal, vamos. Rubi, espera. Alessandro, nós não devemos nos ver. Eu não quero problemas com o Heitor. Ah, Rubi, você até confessou que se casou com ele gostando de mim. Mas do que você está falando? Eu nunca disse isso para o Heitor. O Caetano está aqui, na cidade? É, eu também fiquei surpresa com isso. O Luiz falou que o papai mandou segui-lo, mas é tudo muito estranho. Eu quero falar com o papai para perguntar. Que estranho. Eu fiquei pensando no Caetano. Coitado. Vai ficar muito triste quando souber que o Marcos e a Cristina vão se casar. É verdade. Mas de certa maneira ele é responsável. Ele deixou o caminho livre. E tem certas decisões que a gente toma que não nos permitem voltar mais atrás. Devia imaginar que disse isso para ver que informação eu dava. Mas me surpreendeu. E você confirmou que eu te amo. Rubi, na realidade não se tratava de nada que no fundo o Heitor não soubesse. Eu já tinha dito isso em Cancun. E agora ele vai ficar pior. E justo agora quando estou fazendo tudo para mudar, para corrigir os meus erros. Mas assim eu não vou conseguir. Bom, não pode esperar que as pessoas te vejam de uma maneira diferente de um dia para o outro. Mas eu estou tentando melhorar. Eu ajudei a Maribel e você sabe. Eu também fiz o Caetano e a minha irmã se verem. Eu não quero que a Cristina se case como eu. Sem amor. Rubi, eu vim falar com a Cristina. É melhor respeitar a decisão dela. Não se meta mais nesse assunto. Ninguém acredita nas minhas intenções. Nem sequer o Heitor. E por mais que eu tente é ter um bom casamento, está ficando... O que houve com o seu casamento? Nada. Nada. Eu tenho que aguentar algumas coisas. Mas eu suponho que seja porque eu mereço, porque... Eu não sou... Não sou... Eu não sou...